Bom, agora o assunto é esporte. Ontem aconteceu a tradicional encarada entre os lutadores do Ironman. O Saulo Zaire foi lá e conta pra gente o que rolou. Participante do evento desde as primeiras edições, o Bruno garante que lutar dentro da sua casa, ou seja, o município de Marituba, significa pressão extra, só que para o adversário. Também é assim. Como vocês ouviram agora, os ingressos estão esgotados em Marituba. Marituba vai ser caldeirão. Faz 10 anos que eu não luto na minha cidade, sempre lutei fora dos países, mas Marituba é especial. Eu acho que tem um gostinho, um sabor especial essa luta agora lá. Já o John veio de breves na ilha do Marajó e antes de lutar pelo cinturão, resolveu conquistar definitivamente o coração da agora noiva Estela. Sem dúvida nenhuma. Pra luta eu tô tranquilão, graças a Deus. Gostaríamos muito pra isso, né? A luta, a gente tá preparado. O que vier de lá, a gente também tá daqui, né? Mas esse anel aí foi mais pesado, assim. Deu até negócio de uma treme deira na mão, que há muito tempo não acontecia, nem no octógono. Fica festa, graças a Deus, quando voltar pra casa. Noivos, solteiros e basicamente paraenses, farão parte de mais uma edição do evento capaz de adotar personalidades das lutas também de fora do Estado. Isso daqui faz com que os atletas tenham uma visibilidade maior para os próximos eventos, onde a gente vai trazer de novo atletas da América Latina, de todo o Brasil. Então a gente fomentar essa rivalidade, fomentar os valores locais é muito importante. Em seu terceiro e último evento do ano e o vigésimo sétimo de toda a história, o Iron Man está pela primeira vez em Marituba, onde não faltarão arte, esportividade, casa cheia e, acima de tudo, inclusão social. A sociedade tem que ver que isso daqui é uma forma de valorizar as pessoas, valorizar o atleta, valorizou o trabalho dos artistas marciais que tem. Então é uma maneira do público ver, a gente tem que levar o espetáculo para o público, tem que ser um espetáculo que as pessoas se divirtam. E hoje à noite acontece mais uma edição do Iron Man MMA em Marituba. 9 lutas vão agitar a noite e você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na tela da TV e Portal Cultura a partir das 10 horas da noite.